E aí galera, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Doce Realidade. Eu estava sumido mesmo, gente, mas eu estou de volta aqui. Desculpa a demora de estar enviando novos vídeos. É que eu estou me organizando para tentar manter esse canal com bastante conteúdo voltado a esse mundo dos doces da confeitaria para vocês. Hoje eu estou fazendo uma receita que todo mundo gosta, todo mundo sabe, e é uma delícia. Só que eu vou ensinar de uma maneira diferente, é fazer uma deliciosa mousse de maracujá. Bom, esse aqui é um belo maracujá que eu tenho aqui para mostrar para vocês. E é uma das frutas que eu mais gosto, porque ela tem um sabor marcante, aquele leva azedinho, todo mundo gosta. Eu dedico esse vídeo à Sandrinha. Ela não fez pedido de novo vídeo não, galera, porque eu amo muito ela. Uma delas minhas inscritas aqui do canal Doce Realidade. E eu lembro muito dela quando eu vejo maracujá. É uma coisa que eu lembro dela muito mesmo. Bom, eu vou testar uma receita para vocês, é muito básica, muito simples, muito fácil. Aqui no liquidificador, eu estarei colocando uma caixinha e meia de grime de leite. Hoje, na descrição do vídeo, eu vou estar ensinando a receita inteira, que seriam três caixinhas de creme de leite. Aqui para o vídeo, eu estou usando uma e-mail. Então, na receita, são três caixinhas de creme de leite, tá? Então, aqui no vídeo, uma e-mail de caixinhas de creme de leite. Uma lata de leite condensado. Vamos utilizar um leite condensado de boa qualidade, viu, galera? Um leite condensado que vocês veem, que é a melhor marca, né? Eu estou usando dessa latinha aqui, ó. Tirei o rótulo, tá? É uma latinha decorada, gente. Muito bonita. Agora está vendo essa marca. Ela está trazendo essas latas decorativas, que são magníficas, né? Vamos ser sinceros, né? É muito bom. Esse, ó, esse leite condensado aqui, ó. Tá? A latinha está vindo agora decorada, ó. Ó que coisa mais graciosa. Bom, e na receita inteira, 300 ml de suco de maracujá concentrado da fruta. Eu peguei o maracujá, bato no liquidificador. Aí eu passei por a peneira e eu extraio o suco. Ó, até a espuminha dele aqui, ó. Natural, tá? Vocês não adicionam água. Só adiciona o puro maracujá. Eu vou estar colocando aqui no liquidificador. 150 ml de suco de maracujá concentrado da fruta. Lembre-se, da fruta. Pega a polpa, coloca no liquidificador, bate. Passa pela peneira, aí eu coer e extraio o suco aqui, ó. Aí na receita eu estou usando 300 ml. Porém, eu já amei a receita. Na descrição vai estar a receita inteira. Que é duas latas de escondessado, três caixinhas de creme de leite, 300 ml de suco de maracujá. Para o vídeo, eu estou fazendo somente minha receita, tá? Porque eu adiantei uma antes, que eu vou estar mostrando para vocês o resultado dessa mousse. Então, eu venho aqui. Tem uma grande estratégia de fazer mousse. Você bater em velocidade baixa. E você viu engrossar o redemoinho. Você pode bater. Ele vai engrossar igual a mousse de limão, tá, Marlos? Você pode vir para a espátula de silicone, para poder o suco pegar aqui no fundo, tá? Você é livre, tá? Às vezes fica um ou outro pontinho preto. Não tem problema, tá? Super normal. Tá? Você vai dar mais uma batidinha. Gente, ele é muito rápido. Eu dou umas pulsadas só. Vou mostrar para vocês. Essa aqui é a textura, ó. Ele fica bem grossinho, tá? Eu vou estar colocando para vocês aqui agora nos bolsos. Ó. Olha só, gente. Como ele é grossinho. Bem grossinho. Aí eu coloco aqui, ó. Nos bolsos. Que é onde vai servir. Assim, você pode estar escolhendo aonde você pode colocar. Eu estou usando esses bolsos aqui. São para sobremesas. Mas você pode pôr em taças. Ou numa tigela grande. Aí vai muito do gosto de cada um, tá? Eu optei em colocar nesses bolsinhos de vidro aqui. Né? Porque fica bem legal. Fica bem diferente. E, ó. Bom, como eu não sou a minha receita, vai render três. Mas são três tigelinhas bem grandes. Se eu fizer a receita dobrada igual pede na receita, eu vou conseguir até seis dessas, tá? Seis porções generosas de mousse, tá? Mas aqui, ó. Eu estou colocando a mousse. Certo? A gente marca já. Só um minutinho, por gentileza. Estou de volta. Lembrando, gente, que meus vídeos, eles não têm edições, tá? Então, tudo é feito na hora mesmo. Não é muito planejado. Mas... São vídeos feitos com bastante carinho para vocês, tá? Aqui eu estou arrumando as mousse. Já está pronta. Então, aqui, ó. Coloquei essas porçõezinhas de mousse. E eu vou mostrar como decora também a mousse já pronta. Eu vou estar pegando para vocês aqui no freezer. Mousse já gelada. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Em taças. Fica muito elegante. Ó. Vou estar colocando para vocês aqui, ó. Aqui em cima as taças. Olha que taças magníficas. De mousse. E aqui eu tenho uma geleia. Eu vou estar colocando na descrição do vídeo, tá? A geleia de manacujá é... Dois manacujás e quatro colheres de sopa de açúcar. Deixa engrossar. E eu faço essa linda geleia de manacujá natural. Eu vou estar colocando essa geleia em cima da mousse. E aqui. E aqui está a nossa mousse de manacujá com a geleia. Ó. Que coisa mais linda. O YouTube poderia colocar essa foto aqui. Quem sabe. Vamos ver. Eu estou ficando mais tempo assim para eles... Para eles colocarem eu aparecendo com a taça na mão. Que fica mais elegante. E é uma delícia essa mousse, gente. Bom. Eu tenho uma porçãozinha que eu deixei no alumínio também. Eu vou estar colocando aqui. Para vocês. Aqui, ó. Nesse ginóx também fica bem legalzinho. Então, gente. Eu peço com muito amor e carinho que vocês se inscrevam aqui no canal Doce Realidade. Receitas de doces para o seu dia a dia. Com essa deliciosa mousse de manacujá. Feita com o ingrediente do manacujá natural. Tá, gente? Eu extraí o suco do manacujá para fazer essa preciosidade de mousse de manacujá. E muitas outras receitas surgirão aqui no nosso canal. O canal é voltado para vocês. É um canal feito com bastante dedicação e bastante carinho para vocês. E eu creio que muitas pessoas ainda se inscreverão esse mês. Terá muitas oportunidades maravilhosas para vocês. Um grande abraço para a Sandrinha. Deus abençoe grandemente, Sandrinha. Você e o Nando também. Obrigado por estarem assistindo esses vídeos. Compartilhem nas redes sociais. No WhatsApp, no Facebook e no Instagram também. Eu tenho um Instagram, tá? É o arroba natan71. Entre lá que também tem fotos. Que eu estarei postando a foto do mousse lá no meu Instagram. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo aqui do canal Doce Realidade. Vamos todos viver a vida doce realidade. Até logo!